Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério do Morumbi, em São Paulo, na capital. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio, pessoal, era presidente do São Paulo Futebol Clube. E ele era um diligente muito conhecido. Ele que gerava várias polêmicas, mas boas polêmicas para a mídia, para quem gostava de futebol, independente do time que torce. Juvenal Juvencio, um dos mais conhecidos. E também, além de dirigente, ele era advogado. Um homem conhecedor das leis que não pode ficar de fora das nossas homenagens. Ele, pessoal, era rígido e sempre falava que quando o time perdia, alguém tinha que pagar por aquilo. Ele sempre mandava alguém embora ou deixava de banco, de castigo. Mas também, ele era um presidente muito querido. Tanto que ele e vários jogadores alegam que quando ele entrava em campo, ele sempre oferecia o bicho. O bicho é aquele dinheirinho que os jogadores ganham a mais pelas vitórias. E quando ele entrava em campo, ele sempre oferecia o dobro para que os jogadores se dedicassem cada vez mais e ganhassem os jogos. Então, para ele, que marcou a sua história como um dos homens dirigindo a equipe, que mais ganhou títulos no Brasil e que marcou o seu nome na história do São Paulo Futebol Clube, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Que essa homenagem se estenda a toda a sua família, a todas as pessoas que admiram o futebol, independente de clube, mas que admira o futebol. Porque o futebol é para ser vivido, é para trazer alegria e arte. E Juvenal e Juvencio sabiam fazer isso. Vamos lá. Perdemos o primeiro semestre da temporada de 2013. Esse elenco foi feito para ser campeão. E eu imaginava que, para a temporada de 2013, os ajustes já estavam postos. Não estão. Ainda falta. Ainda falta. Vamos fazer estatística, gente. Eu sou o maior vencedor, o dirigente que teve esse clube na história. É só verificar. Mas eu sou o maior vencedor desse processo. A história que indica isso. Não adianta não gostar disso. Não fujo de nada. Deus poupou-me do sentimento do medo. É assim que faz. Vem cá. Senta aí. Vai lá. Obedece. E a sua culpa nesse processo de eliminação? Você sabe o que eu acho que eu não tenho? E eu procuro. E eu procuro. Eu posso sair, né? Já falei o que eu tinha que falar. Amanhã vocês falam aquelas coisas contra mim. Mas não tem importância. Eu só nasci para sofrer. Obrigado. Estou indo ao local onde ele está sepultado, né, pessoal? Vocês vão perceber que a quadra onde ele está sepultado é bem conhecida. Essa quadra aqui. Que é a mesma quadra onde está sepultado o Senna, né? Esse grande ídolo brasileiro, né? Que está sepultado ali, o Senna. Onde estão aquelas faixas amarelas e pretas ali. É ali onde ele está sepultado, né, o Senna. E o Juvenal Juvencio, ele está nessa mesma quadra aqui, né? Onde o Senna se encontra. Mostrar aqui um pouquinho do cemitério para vocês, ó. Para que vocês conheçam o local, né? O Juvenal Juvencio, né, pessoal, que marcou a sua história no futebol. E ele não poderia, né, ficar de fora das nossas homenagens. Estou chegando aqui no local onde ele está sepultado. É essa placa aqui, ó. Ele está nesse local. Ele está, pessoal, na quadra 15, setor 3, número 1299. Aqui está o seu nome, ó. Juvenal Juvencio. Ele nasceu, pessoal, no dia 25 do 2 de 1934. E faleceu no dia 9 do 12 de 2015. Vou mostrar um pouquinho a sua placa inteira, né? Ele marcou, né, a sua história à frente de uma equipe de futebol, né? E que era muito querido por todos. Independente de time, de fanatismo que as pessoas têm, mas sempre houve um respeito, né, pela memória e a história do Juvenal dentro do futebol. Ele nasceu, pessoal, em Santa Rosa do Viterbo. E ele foi um advogado, deputado estadual, investigador de polícia e presidente do São Paulo Futebol Clube, né? Durante a legislatura de 1963 a 1967 assumiu na condição de suplente o mandato de deputado estadual. Então, aqui, ó, nossa homenagem para ele, né? Esse diligente, né, que marcou a sua história, né? Que mesmo com polêmicas, ganhou vários títulos no São Paulo e alegrava até as outras torcidas, né? E as outras equipes. Tanto que, no seu enterro, várias pessoas se fizeram presentes. Depois de três mandatos na presidência do São Paulo, o Juvenal passou a ocupar o cargo de diretor de futebol no Centro de Formação de Atletas, lá em Cotia, né? Após alguns meses no cargo, foi demitido pelo então presidente Carlos Miguel Aydar. Devido ao desentendimento, né, que havia entre ambos. Aqui, mostrando um pouquinho mais do cemitério. E trazendo essa homenagem. É, o diligente, pessoal, ele tratava um câncer de próstata. Havia vários anos, né? Mas a doença debilitou bastante sua saúde nos últimos meses antes de sua morte. E em 9 de dezembro de 2015, aos 81 anos de idade, ele veio a falecer, né? Seu corpo foi velado no salão social do estádio do Morumbi e sepultado aqui no cemitério do Morumbi. Então, essa é a nossa homenagem para o Juvenal Juvencio. Música 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 É isso aí, pessoal. Estamos aqui para prestar essa homenagem, né? Atendendo aos pedidos de vários inscritos. E muitos inscritos que nem são torcedores do São Paulo, né? Mas que gostariam de ver essa homenagem. Então, é uma homenagem muito especial para ele, que foi um grande dirigente, presidente do São Paulo Futebol Clube, né? E não poderia ficar de fora dessas homenagens. Que essas homenagens se estendam a todos os torcedores de futebol, a todos aqueles que não colocam o futebol acima de tudo. Muitas vezes, acima até da vida do outro, né? A todos aqueles que respeitam as escolhas por qual time torcer ou não das outras pessoas. A todos aqueles que vão para o estádio de futebol para comemorar, mesmo na derrota ou na vitória. A todos aqueles que veem o futebol como uma arte e não como algo para gerar divisão. Então, para vocês, para o Juvenal, e que essa homenagem se estenda a todos os seus familiares, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.